Oi gente tudo bem hoje é domingo à noite né já vai deixar o like no vídeo peço muito para você gente ajudar o canal crescer sabe compartilhar com os amigos WhatsApp eu creio que hoje em dia tem muitos grupos no WhatsApp né manda o link do meu canal para as pessoas poder conhecer copia o link aqui e manda lá nos grupos tá Facebook e agradeço a todos vocês que compartilharam e compartilham o meu canal tá bom beijo no coração tá e vamos lá no canal da Maíra deixo sempre o link aqui embaixo para vocês ir lá conhecer o canal dela gente muito feliz e que eu vou começar agora de noite logo tô com essa brusinha aqui com essa sainha essa meia no pé essa calça tô aqui acabei de trazer a Maria no banheiro eu sempre trago ela né porque já é mais de meia-noite gente aqui vem aí eu tô deixando o abajur aqui ligado ó ele fica aqui ó ligado nossa que luz tá batendo forte ó ó aqui ó a janela de 10 eu vou tomar meu leite com nescau que eu sempre para dormir eu durmo com a barriga cheia de leite com nescau e durmo gente ouvido ASMR as marcas sempre falam eu amo aquele ASMR que é barulho de chuva gente que delícia procura no YouTube e sempre se você for testar primeira vez que eu assim coloquei no ouvido ou fone de ouvido eu não gostei muito sabe barulhinhos e tal mas gente depois eu me apaixonei então hoje em dia tô ouvindo é barulho de chuva só procurar ASMR é chuva isso ajuda você a dormir é relaxa muito gente muito gostoso de verdade e peço para vocês que eu vou fazer um vídeo de perguntinhas tá já tem muitas perguntas agradeço de coração todos vocês que foram lá no Instagram deixaram no direct aqui no YouTube também beijo para cada uma que deixou se você quer fazer alguma pergunta pode fazer mas gente tem que ser pergunta bem diferente sabe é porque já tem muitas perguntas e se você quiser peraí se você fizer alguma pergunta e eu não responder no vídeo de perguntas é porque já tem vídeo falando sobre isso e no próprio vídeo às vezes tiveram todas as leituras que fizeram perguntas tá bom e é isso gente a Maria olha aqui ela tá provando contábil e tiram a mão aqui filha vamos lá no quarto vamos dá pra mamãe liga pra você daí que liga amor isso aí mesmo ó mas não vai descalço não amorzinho vamos lá ó tá vendo desenho não é Maria vamos vamos tirar para deixar óud�� vamos para mim Tô particle tira o desenho ó tá aqui ó cuidado eu tô vendo a dona Ruby ó gente eu tava vendo os comentários ali do canal d comparable vocês sabem que eu sempre comenta no YouTube né né Sabe o que se comenta as youtubers, Rafa, não sei o que? Gente, assim, a youtuber do momento, assim, que faz vídeo, né, e tal. Gente, eu gosto, vocês sabem que eu amo a dona Rubia, sério. Eu gosto muito do canal dela, acompanhando, gente, desde os 10 mil inscritos, entendeu? E ela tem quase 1 milhão, ela tem meio milhão, ou quase meio milhão de inscritos. Então, assim, uma coisa assim que já acompanhando faz tempo. E quem gosta da dona Rubia vai entender. Estava olhando nos comentários, gente, uma pessoa perguntou assim, ou vários. Dona Rubia, é verdade que você tá grávida? Eu vi tal pessoa comentando sobre isso. Gente, imagina a dona Rubia grávida? Seria legal, né? Muito legal. Um filhinho, depois de quê? Eu não sei quantos filhos dela tem, uns 30 anos, por aí. Mas não que é tarde, gente, pra ter filho. Mas é isso, gente, eu vou continuar o vlog amanhã pra vocês, tá bom? Deixa o like. E vou pedir algo isso pra vocês. Tem muita gente mesmo, gente, quem pergunta, Rafa, o que são aqueles vídeos que sempre passam, depois, às vezes, você tá falando, em seguida passa um vídeo. Fica aparecendo um bannerzinho aqui na tela. Gente, que eles são anúncios, tá? Isso que gera dinheiro o canal, os meus vídeos, pra mim, entendeu? Se você pular, eu ganho menos porcentagem. Se você assistir tudo, gente, não é obrigado, tá? Assistir tudo. Eu ganho mais. Se você clicar no anúncio e ir pro site, gente, eu ganho mais ainda. E, por exemplo, se você estiver assistindo pelo celular e aparecer download embaixo, sabe? Se você abaixar o aplicativo, se for do seu interesse, eu ganho mais ainda. Se você quiser me ajudar nessa parte, eu falo assim, gente, porque tem muitas leitoras, muitas mesmo, eu falo, Rafa, eu não tenho condições de mandar uma coisinha pra você, mas eu queria tanto te ajudar. Gente, me ajudando dessa forma, já é... Nossa, eu sou muito grata, grata mesmo, tá bom? Gente, é isso. Agora, aí, eu vou dormir, vou beber um leite e ficar com lá, porque eu tô com sono. Bom, beijo. Bom dia, povo. Hoje já é segunda-feira, comecei a fazer meu almoço. Tá uma belinha bem no cima, rafa. Eu vou cortar tomate para a salada de hoje, tá? Eu lavo tomate normal, gente. Só vou dar uma passadinha mais de água na faca e nele, sabe? Gosto de lavar bem o tomate. E... Aí o arroz tá no fogo, o feijão tá fervendo. A carne de frango também comecei a fazer primeiro, né? Porque sempre a carne demora mais, né, gente? E ainda a minha carne que eu faço é da paciência. O que é carne da paciência, Rafaela? Essa carne, gente, toda carne, na verdade, precisa ser feita, começada, no fogo baixo, tá? Eu sei que tem gente que faz direto no fogo alto, mas acho que não fica bom, né? Cozinha ela de repente, já no fogo baixo, já tira aquela água, por mais que a carne tá descongelada, ainda a carne possui um tanto de água. Vou mostrar ali pra vocês. Eu deixei o frango do dia pra noite, assim, descongelando, porque ele tava bem congelado. Ele amanheceu bem descongelado, mas mesmo assim, ele tava com muita água, sabe? Então, eu vou mostrar pra vocês como que é. Ó, piquei o tomatinho. Agora, eu vou na geladeira, gente, deixa eu pegar a cebola e vou mostrar pra vocês. Ó, o tomatinho aqui. Tá vendo? Aí aqui, ó, gente, como que a carne tem muita água? Olha aqui. Gente, tem. Dá paciência essa carne. Ó, o arroz já tá aqui, o feijão também, ó. Agora, eu vou pegar a cebola. Gente, tem que fazer uma limpeza, minha gente. Ó, esse suco aqui, ó. É um macaxinho que a gente comprou lá no atacadão. Eu tenho três meses. Vocês veem que a gente quase não faz suco de saquinho. Aqui é suco natural de abacaxi, que minha esposa fez, né? Então, tá aqui. Então, gente, vou tomar esse suco. Nossa, vamos tomar ele. Muito gostoso, natural. É isso. Agora, o que eu vou fazer? Cortar a cebola pro tomate. Deixa vocês olhando, né? Eu sei que jeito, mas eu vou deixar. Ah, deixa assim, ó. Pega a cebola. Deixa eu pegar um. Gente, como que vocês guardam a cebola? O povo fala que não pode guardar assim, né? Tem que usar tudo de uma vez, porque ceboleia, isso, aquilo. Eu não sei, gente. Como que vocês usam? Porque a cebola, na verdade, a maioria das vezes que eu vou no mercado, não tem cebolinha pequena, sabe? Então, não tem como eu ficar correndo atrás. Aqui na minha cidade, vocês sabem, né? Ó, gente. É tudo... A cidade é pequena, então não tem muita quase opção das coisas. Ó, vou deixar assim agora. E vou lavar essa louça aqui, que, meu Deus, olha aqui. Um, dois, três, quatro copos. Meu Senhor. Gente, já mostrei. Filha, a mamãe tem que lavar a louça. Coloca um desenho pra ela. Gente, eu vou lavar a louça, ó. Eu tô fazendo um bolinho de fubá, ó. Aqui, ó. Bolo de fubá. Eu não mostrei, gente, porque eu já tenho mostrado bastante fazendo bolos, essas coisas, tá? Vai lá, papai, escolher um desenho com o papai. Vamos lá. Vamos? Vai lá. Corre, corre, corre. Senão o papai vai pôr um desenho pra ele. Corre, 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 corre. Vai lá, vai. Ó a bagunça, ó. Gente de urso, ó. Ó, 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 ó. Baguncinha. Aí, eu vou lavar aqui, né? Panela suja de carne, que eu fiz molho de frango, arroz. Aí, esses aqui, eu usei, né, pro bolo. Esse fubá tem que terminar de usar até esse mês. Não, até o dia 10. Né? Eu vou pôr aqui. Aí, esse, gente, venceu. Que dó, né? É que eu, antigamente, quase não fazia bolo, né? Sim. Agora que a Maria, né, cresceu, tá entendendo o que é bolo, essas coisas. Então, eu tenho que fazer direto, porque ela é um bolo. E bolo de fubá, gente, vou falar uma coisa pra vocês. É muito bom por desenvolvimento da criança. Por quê? Ele tem bastante cálcio, né? Tem ácido fólico. É coisa assim. Aquele quando a gente toma, quando a gente tá grávida, sabe? Pra fortalecer os ossos da criança, os dentes, essas coisas. Porque o bolo de fubá tem os mesmos, né, nutrientes, essas coisas. Vitamina, né? Então, é muito bom dar bolo de fubá pra criança, tá? E não bolo de fubá de pacotinho, gente. Porque esses bolos aí, tudo cheio de coisa e nada conta, né? Mas pra criança, sempre a gente procurar dar o melhor, né? Aqui eu usei pra colocar óleo, aqui pra fazer o bolo. Mas eu vou pôr tudo aqui, ó. Eu gosto desse balcão, aqui do lado da pia, porque eu coloco aqui, eu apoio, sabe? E vocês viram que eu mudei de novo, né? Ó, o balcão tava aqui, né? Ó, deixa eu focar. Tava aqui, daí eu coloquei aqui de volta. Por quê, gente? Aqui o balcão apoia muito eu. Aqui tem um balcão com órgão. Uma que estraga o órgão, né? E outra que eu não tenho onde apoiar. Onde eu vou pôr panela e ficar vindo aqui? Ah, eu não gosto que eu vou colocar na mesa, né? Mas enfim, pô. Eu vou guardar, né? Cebola. Como vocês sabem, eu gosto de começar pelo fogão, né? Esse é do laçador de bolo, mas se eu tirar, ó. Que não tem problema. Ó. Tá vendo? Aí eu vou tirando, ó. Vou colocar aqui, eu gosto de pôr aqui. Meninas, hoje eu vou limpar o fogão com o sif, ó. Sif, gente, é vida. Muito bom. Tem gente que fala que limpa o fogão e fica manchado. Eu nunca, né? Nunca vim no meu fogão, não. Sempre fica brilhoso. Eu gosto bastante do sif. Principalmente pra mancha no chão, sabe? As manchinhas que não saem por nada. Então o sif, ele ajuda bastante. Tá? Ó, vou limpar o meu fogãozinho. Eu gosto de começar pelo fogão, né? Muito difícil eu esquecer do fogão. Às vezes eu começo pela louça. O fogão fica por último. Mas agora eu tô começando pelo fogão. Limpar aqui. O vidro, né, gente? O bolo tá só no lima e eu tô limpando o fogão. Eu limpo rapidinho assim, ó. Vou limpando, gente. Eu deixo o fogão bem assim, ó. Enfabuadinho. Pra tirar a gordura, né? E é isso. Meninas, olha. Limpei o fogão. Ele ficou brilhoso limpinho, ó. Sem mancha, ó. O fundo. O barulho de fundo, ó. Dois, uma ursa e um urso lá, ó. Tá vendo? Então, gente, ó. Não fica manchado, não, ó. Tá vendo? E é isso. Agora eu vou lavar minha louça. E eu acho que eu vou dar uma limpada na minha geladeira, gente. Eu acho que amanhã eu limpo ela. Ela tá assim, desorganizadinha e tal. Mas tá tão suja que se eu andei limpando ela, só tá aqui, ó. Tá vendo? A minha geladeira também é sujinha, gente, ó. Realidade da vida, né? Olha. Hoje eu vou pôr o paninho da Marília Borges. Aqui, mandou lá da Bahia, ó, gente. Fazia o dia que eu não colocava ele, porque eu tava usando o outro. Eu espero sujar, né? Pra depois usar. Ó, que lindo. Ó. Beijos, Marília. Linda. Eu vou pôr agora os botãozinhos, ó. Epa, peraí. Deixa eu cortar. Se a gente quer pegar tudo de uma vez, acaba, né? Vai ficar assim. Forno. E... Esse. E esse. Pronto, gente. Agora eu vou dar uma assadinha assim, ó. Um garazinho, que o fogo tá ali e o bolo também. Vai deixar esse pominho aqui só, por enquanto. Gente, eu coloquei esse tapete aqui, porque... Deu uma olhadinha, daí eu coloquei o tapete. Não, eu não uso o tapete na cozinha. Coloquei só pra, né? Não cair. É... Tava molhado. Agora eu vou limpar a minha mesa. Porque ela tá sujinha. Tá vendo? Ó a poelhinha que passa na rua. Eu quero ver. O quê? Aí, gente, eu vou lavar a louça. Tá bom? Agora, povo. Vou limpar o micro-ondas. Só no padinho básico, sabe? Por dentro, ó. Lavar esse aqui. Né? E... Como que vocês limpam o micro-ondas aí? Na casa, não sei. Vou lavar esse pratinho, ó. Normal. Com sabão, esponja. E vou pôr ele de volta. Eu acho que vou passar um sif aqui dentro, né, gente? Vai ficar com algum cheiro. Mas não tem problema, não. Ó. Limpei. Ficou limpinho, gente. Com cheirosinho. Agora eu ponho essas rodinhas, ó. Tá vendo? E vou fechar, porque o pratinho eu lavei. Ó, fecha assim. Esse paninho de cima tá limpinho. Ó. Aqui eu coloquei o pratinho, ó. Tá vendo? Ele vai secar aqui com o vapor do... Do... Do forno. Não tem problema, gente. Ficar assim, tá? Ele vai secar. Não mancha o vidro também, tá? Aí o bolo tá ali crescendo. Só queria ver como que tá meu bolo. Eu sei que não pode ficar abrindo, gente. Mas tem curiosidade. Esse bolo não vai crescer muito, não. Porque eu não tive muito fermento. Por isso que ele vai crescer muito. Aproveitei também, gente, ó. Limpei meu órgão. Eu sempre limpo. Na verdade, todo dia eu passo um paninho nele. Pra ele não ficar com aquela gordura, sabe? Encrespada. E ele não é gorduroso, gente, ó. Ele é limpinho, ó. A madeira, como ele chegou aqui. Quando o meu esposo comprou. Ele é até hoje, ó. Não tem gordura, porque eu limpo todo dia. Se eu fosse uma pessoa, assim. De pensar assim. Ah, eu vou deixar pra limpar uma vez no mês. Ah, e claro que era pra ele tá nem... Era pra mim nem conseguir. Tirar a gordura dele, entendeu? Como assim, eu nem... Todo dia eu passo aquele paninho. Claro, né, gente. Todo dia eu não vou ficar estregando ele. Porque até estraga. Mas eu passo um paninho, sabe? Pra tirar a poeira. Aquela gordurinha básica, sabe? Mas é isso, gente. Agora eu vou lavar a louça. Vou encerrar o vlog por aqui. Porque esse vídeo já ficou muito grande. Fala no canal da Mayra. Se inscreve, gente. Deixa o like. Comenta nos vídeos dela. Tô muito feliz. E vim aqui agradecer todo mundo de novo. Por ter se inscrito no canal dela, gente. Por confiar em mim, tá? Porque quando eu indico alguma coisa pra vocês, vocês confiam. Vão lá conferir pra ver se vocês gostam, né? Primeiramente, é lógico. A gente, quando uma pessoa indica algo pra gente, nós temos que ver primeiro se a gente vai gostar, vai ter interesse, né? Pra depois a gente se inscrever ou ter algum produto, se for alguma loja, né? Mas agradeço todo mundo, né? As pessoas que confiam em mim, pelas parcerias, tá? Um beijo pra vocês todos. E, gente, a Julia Tuber é uma leitora do canal. Um beijo pra você também. Eu nem sei quantos beijos eu já mandei hoje, mas, né? Ela falou, ah, você não falou que ia mandar no vídeo três... Pra três leitoras beijos? E outra leitora falou assim, ah, manda mais pra cinco, porque três é muito pouco. Assim, gente, eu sei que é uma coisa rápida falar o nome ali, mas eu sempre tento o melhor. Às vezes eu tô aqui corrido, eu acabo esquecendo de mandar beijo. Mas hoje eu já mandei beijo pra Julia, né? Acabei de mandar. Ao decorrer do vídeo eu tenho mandado beijo, não lembro pra quem. Não sei se eu já estiver enganado. Mas, gente, prometo que eu vou me esforçar. Eu não vou prometer beijo em todos os vídeos, porque vocês me cobram, ah, você me falou que ia mandar, tá bom? Mas muito obrigada pelo carinho, né? Por comentar sempre, sempre tá comigo, nunca esquecer de mim, tá bom? E eu nunca vou esquecer de vocês. Aí vocês falam, Rafa, eu acho lindo o compromisso que você tem no canal, postar vídeo todo dia, de você responder as leitoras com carinho, de você ali estar dando atenção, sabe? Então, gente, isso é o meu compromisso. É muito chato, chato seria de eu não responder a vocês, de eu não dar atenção, de eu não interagir em vídeo. Eu acho muito legal quando uma youtuber interage, né? Algum comentário no vídeo. É legal, sabia? Ali você mostra que tá dando atenção. E é realmente isso que a gente quer, entendeu? Então, é isso que eu ia falar pra vocês. Eu sempre vou ser atenciosa. Como vocês já sabem, o youtuber é o meu trabalho, né? Tô tentando, como eu sempre falo, a gente sempre tenta, né? Então, se você quer alcançar alguns sonhos, corre atrás, gente. Não desiste, pelo amor de Deus. Se você ficar sentado aí, quem que vai realizar seu sonho por você? Ninguém, não é verdade? Então, corre, gente. Até hoje eu tô correndo atrás, né? Das coisas, né? Que a gente quer. A gente sempre tem um sonho na vida. A gente sempre quer alcançar. Corre atrás, filha. O sonho não vai cair do céu, não. Ter o colo pronto, assim, não, tá? Corre atrás, não desiste. Nunca, nunca desiste. Se você quer ter um canal no YouTube, tem vergonha. Ai, tem vergonha de gravar vídeo. Ai, tem vergonha de falar no vídeo. Ai, não sei o quê. Ah, aos poucos, vai se soltando, vai se conversando na frente do espelho, tá? Que você vai perdendo a vergonha. É verdade, gente. Parece uma coisa assim, meia boba. Falar sozinha. Não, é verdade. Mas é isso, gente. Um beijo no coração. Amo vocês. Tchau.